vídeo. Estamos aqui em Ipanema e agora vamos resolver um problema, problema não, né? Tem que fazer uma parada em Copacabana e eu vou por dentro, hein? Aproveitar que hoje eu não estou trabalhando. E vamos lá! E se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal pra dar aquela moral, né? Vamos pegar por dentro, hein? Aproveitar que eu estou tranquilo, não estou com pressa. Aqui tudo desnivelado. Rio de Janeiro é um verdadeiro off-road, né, galera? Aqui é... Aí, dá uma olhada aqui na pista. Isso aqui que é a nossa senhora de Copacabana, a principal rua de Copacabana. Essa é a da praia, né? Olha como é que passa aqui. Ó. Tá vendo por que que eu botei o riser de guidão, o levantador de guidão? Os espelhos eles ficam assim, aqui, ó. Entre aqui e aqui. Passa aqui assim. Senão eu ficaria preso no corredor, entendeu? O riser de guidão, essa peça aqui, ela subiu exatamente pra eu passar por cima do espelho dos carros. É certinho, não sei se é SUV, mas desses carros assim, sedã, tal, hatch, ela passa certinho, entendeu? Que aí eu não fico preso no corredor. Tem essa malandragem aí, né? Sempre eu procuro dar as dicas aí pra galera. Não muda a ciclística da moto, né? Mas muda a passagem no corredor. Se tá gravando, está gravando. Pô, tá um tempão nesse sinal aqui, aí fica ruim o vídeo, né, galera? Pronto. Por isso que geralmente eu pego a praia, porque é melhor, entendeu? Flui mais. Aqui, ó, é sinal, todo o quarteirão é um sinal. E vamos lá, galera. Eu não posso pegar a pista da direita, então é só pra ultrapassar rapidinho. É, meu irmão, essa moto aqui anda, hein? GSR... Não, é tudo errado. R1200GS. É que tem a Adventure. A Adventure, ela tem um... Ela tem um tanque gigante, cara. É bem maior do que essa aqui. É mais cara também. Essa aqui é... Roda de liga leve, ela é mais ágil, é mais esportiva. Essa aqui, na verdade, é a... É a versão mais básica. É a R1200GS Sport. Que não é roda raiada, não tem algumas coisas que as outras têm. Mas pra mim já me atende mais do que 100%, entendeu? Eu até prefiro rodas de liga leve do que roda raiada. A moto fica mais bonita e é mais ágil, entendeu? Mas fica menos resistente pra off-road. Só que o meu off-road é paralelepípedo e terra batida, não é trilha, entendeu? Eu não faço off-road pesado. Eu gosto de off-road assim, vou pra região dos lagos, tal. Tem muita buraqueira, quebra-mola. Aí essa roda aqui tá beleza, entendeu? Se eu fosse realmente fazer off-road pesado mesmo, né? Que algumas pessoas fazem, entrarem em fazenda, tal. Negócio tenso mesmo. Aí eu teria pego uma com a roda raiada. Que é muito mais resistente do que a roda de liga leve. E é isso aí, galera. Agora a de liga leve é mais leve a roda, né? Então ela fica mais ágil a moto. Pra mim, no caso, que eu ando muito em cidade, né? Ó, deixa eu ver o que passa, né? E aqui Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, galera. Se você gostou, dá um like. Me ajuda a compartilhar, me ajuda a crescer. Galera, se amarra, mas tá faltando divulgação. E aqui, vocês veem como é que é o trânsito, né? Tem que ficar fazendo manobra aqui. Ó, ei! Viu? Tem que ficar esperto, cara. Aqui é pedestre, é caminhão, é ônibus, é tudo, né, cara? Aqui não pode dar bobeira, não, cara. Só se atropela alguém, entendeu? Bairro de turista. Muito turista, a hora inteira. Já tô pegando a mãe aqui com a moto. E agora? Botaram esse colo e me sacanearam agora. Quase que eu não passo. Caraca! Tô raspando aqui. Eu não sei pra que botaram esse colo aqui, aliás. Cara, a marcha dessa moto é muito, muito sensível. É um toquezinho de nada. É uma manteiga, cara. É um toquezinho de nada pra botar no neutro. Você dá um toquinho mais forte, ela já passa de primeira pra segunda. E é isso aí, galera. Estamos em Copacabana. Já estamos chegando ao final de Copacabana ali. Eu vou pegar a Princesa Isabel. Que é a rua que vai... Que dá lá pra Botafogo, Flamengo e tudo isso aí. E deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Agora não dá pra ver, não. Deve ter uns 4 minutos. Ó. Pô, o cara de moleta ali também. Ele é cheio de sinal. É, todo o quarteirão aqui tem sinal, entendeu, galera? Todo o quarteirão. Repara só, todo. Aí o cara de moleta atravessando na rua, entendeu? Não é por mim que eu falo não, entendeu? Porque eu tô consciente aqui. Eu tô vendo. Não vou atropelar ninguém, não. Mas tem muito atropelamento aí, né, cara? A pessoa também tem que ter consciência. Ó, o cara gostou ali, ó. O pessoal se amarra, né, cara? Inclusive eu. Eu tô apaixonado, cara, por essa moto, cara. Muito feliz, cara. Tem que ter, tem que ter, é, tem que ter uma noção de distância maneira aqui, hein. Porque senão, esse motor boxe pega embaixo, hein, no carro. Se calcular mal. Agora também essa pista aqui da direita é pra táxi, né? E os caras não ficam muito aqui, né? Ficam mais aqui desse lado. E essa moto, ela faz curva pra cacete, galera. Não é sacanagem, não. Ela faz muita curva, cara. Nossa, buracada aqui a moto nem sente, nem trepida aí. Ó, outro taxista aqui, ó. E a moto está um avião, cara. Ó o barulho de avião. Isso sim é uma nave, cara. A moto tá fazendo barulho, cara. Tá muito engraçado. E tá com um redutor de barulho, tá? Porque isso é uma outra coisa que eu faço. Todos os escapamentos, geralmente, já vem com redutor de barulho. Aí qual é a parada? Eu mantenho o redutor de barulho mais ou menos umas duas semanas por aí. Entendeu? Por que que eu faço isso? Pra queimar a lã de vidro por dentro. Aí quando eu tirar o redutor de barulho, a moto vai ficar mais... Ela vai ficar com um ronco mais forte. Mais potente. Porque aí já queimou um pouco a lã de vidro, entendeu? Então é isso aí. Vamos achar um lugar para estacionar. Ali na frente. E é isso aí, galera. Quem gostou, se inscreve no canal e dê essa moral. Ridícula essa rima. Não, mas é sério, galera. Se você gosta dos meus vídeos, divulga aí. Vamos fazer o meu canal crescer. Pelo amor de Deus, galera. Eu também quero ganhar um dinheiro aí do YouTube, né? Tô precisando, pô. Senão como é que eu vou pagar aqui a moto, cara? Não, é... Bem que eu queria, mas não é por isso, não. Não é nem pela questão financeira, não. É mais pra ver que o canal tá crescendo e a gente fica amarradão. Sensação de... É... Que a galera tá gostando, entendeu? Eu nem posso reclamar, não. É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo e queria agradecer também aos 25 mil inscritos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!